Prefiro estar aqui, te perturbando Casamento é vida, quando um faz o outro feliz Amar é uma determinação Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui O casamento pra ele ser bem sucedido É se realmente ele está sendo feito na vontade de Deus E vocês escolheram o Senhor Como convidado principal desta noite Pois aqui, não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço Em um módulo lunar Oh que chato Se eu estivesse agora velejando um barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Então meu estrelazinho vai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Se vocês inclinar o coração A obedecer a palavra de Deus Todos os dias da vida de vocês Vocês serão o casal mais feliz dessa terra E o amor de vocês vão se renovar a cada dia Domingo de manhã Domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Com esta aliança Eu me caso com você Prometo Te guardar Aonde você for Ali irei eu Enquanto os juntos Vocês têm sempre gostos de ver Transcrição e Legendas Pedro Negri